Quer defender da melhor maneira possível, igual os Pro Players? Melhorar o seu ranking na Weekend League? Ganhar aqueles jogos difíceis na Weekend League que você não consegue ganhar por culpa da sua fase defensiva? Melhorar o seu comportamento na fase defensiva durante todos os seus jogos daqui daqui pra frente? Mudar completamente a sua defesa? Então segue passo a passo esse vídeo pra você conseguir melhorar a sua fase defensiva e defender igual os Pro Players. Fala aí galera, bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Félix. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, vai se inscrevendo agora galera. Eu sempre trago dicas de trade, de glitch, de método de dinheiro, de tática personalizada, de como atacar, como defender. Então galera, vai se inscrevendo que eu sempre ajudo vocês a melhorar no FIFA. Antes de começar o vídeo galera, eu tenho que mandar um salve pra galera. Eu sempre mando algum salve pra vocês no meu vídeo. Se você também quer um salve, é só comentar aqui embaixo, Félix, manda um salve. E eu vou estar mandando um salve pra você no meu próximo vídeo. Então vamos começar. Um salve para Henrico Nube. Tamo junto aí Henrico. Um salve especial também para Douglas Moreira. Tamo junto aí Douglas. Um salve também para Francisco Silva. Tamo junto aí Francisco. Um salve para Grando241. E um salve também para o meu primo, meu primo Enzo. Tamo junto aí Enzo. Um abraço pra você Enzo. Tamo junto. Então galera, esses foram os salves. Se você também quer um salve, já sabe, tem que comentar aqui embaixo. E eu vou estar mandando um salve pra você no meu próximo vídeo. Então galera, esse vídeo é como defender. Só que, galera, uma coisa muito importante é essa. Defender é uma das coisas mais difíceis que tem no FIFA. Todo mundo sabe disso. De todos os Fifas, é muito difícil. Ainda mais nesse FIFA. Por que nesse FIFA? Porque nesse FIFA, a defesa virou mais manual. Como assim mais manual? Então, virou mais manual por causa que agora você controla mais a defesa. Ano passado, muitas vezes reclamou, porque se você controlava o meio campista, só o meio campista, você conseguia fazer aqui o jogo, o videogame, o CPU, a inteligência artificial do videogame do FIFA, conseguia mexer sozinho o seu zagueiro e tirar a bola do adversário. E você não fazia nada. Só seguia com o meio campista. Esse ano não tem mais isso. Esse ano é diferente. É mais manual. Então, vim aqui ajudar vocês que me pediram um vídeo como defender, porque é muito importante mesmo como defender nesse FIFA. Uma coisa muito importante é saber switchar. O que é switchar? Trocar jogadores no momento certo e com frequência. Como eu já falei, esse ano você não pode ficar usando só um meio campista e esperar que o jogo tire a bola sozinho. Você mesmo tem que tirar a bola, você mesmo tem que fazer o bote. E é uma questão de conseguir antecipar o adversário e leitura de jogo. Saber o que ele vai fazer naquele momento. Imaginar qual vai ser o movimento dele e para quem ele vai dar a bola, para qual lado ele vai se virar. Então, você tem que saber certinho como fazer essas coisas, como mudar os jogadores, para você estar ali com a total posse de movimentação, de ocupação do seu campo na sua fase defensiva. Então, é muito importante saber trocar os jogadores no momento certo e com frequência. Galera, eu vou botar uma gameplay de um pro player italiano aqui. Ele ganhou ano passado o melhor jogador do mundo, ganhou um evento, o melhor jogador do mundo de FIFA. O nome dele é Ice Principe. Então, eu vou botar aqui a gameplay dele. Primeiro eu vou mostrar por que ele fez gol, qual foi o erro da defesa adversária. E depois eu vou mostrar como ele defende, como você tem que defender igual um pro player. Porque ele é um pro player muito bom, ele defende demais, ele sabe jogar muito bem esse jogo. Então, eu vou botar a gameplay dele aqui para vocês, para vocês entenderem como vocês tem que fazer para defender igual os pro player. Então, junto aqui com o vídeo, com o gameplay, então, olha como esse Ice Principe ataca. E olha como o adversário dele está defendendo, galera. Está só controlando o meio campista, não está mudando em nenhum momento de jogador. Como falei para vocês, não é bom fazer isso esse ano. E olha só, ele vai tomar gol, trocou só uma vez de jogador no jogo inteiro. No ataque inteiro, ele mudou só uma vez de jogador. Então, é claro que se você defender desse jeito, você não vai conseguir defender bem e vai tomar gol com certeza. Vocês viram aqui com seus olhos como é ruim usar só um jogador. Você não tem o controle dos outros, você não sabe o que os outros estão fazendo. E aí, ele não controla os outros jogadores sozinhos e tira a bala para você sozinho. Não é assim. E agora está ele defendendo. Olha como ele defende, olha quantas vezes ele muda de jogador. Muito importante também é usar o L1 ou LT no Xbox. É muito importante mesmo para você ficar ali posicionado pronto para dar o bote. E olha quantas vezes ele muda de jogador, galera. Olha quantas vezes. Uma, duas, vai mudando várias vezes. Esperando o momento certo para poder tirar a bola. Agora ele está com a defesa posicionada certinha, na maneira certa, toda organizada. E ele está esperando o momento certo para dar o bote e tirar a bola do adversário. Então ele fica ali com o gulito esperando o momento certo e vai lá e tira a bola com o B. Ou com o quadrado. Nessa outra gameplay, você está vendo como o atacante está atacando para as laterais. E olha como ele continua trocando o jogador sempre. É muito importante saber trocar o jogador e ficar apertando no L1. Para ficar esperando e não dar logo o bote no momento errado. Olha como ele espera e quando ele vê o momento certo, ele tira a bola. Como foi isso aqui. Outra vez o atacante aqui está atacando perto da área. Está ali esperando o momento certo para atacar. E o Ice Principe vai mudando de jogador. Está ali controlando o seu meio campista. Mudou para o outro meio campista e tirou a bola. Esperando sempre o momento certo para dar o bote. Aqui de novo. O atacante vai para as laterais. Que é muito comum atacar para as laterais desse ano. Nas laterais, tem que sempre apertar o L1 ou LT. Para ficar sempre ali esperando o momento certo. E olha. Ele bobeou. E o Ice Principe botou uma pressão nele e tirou a bola dele. Bem simples. Olha aqui de novo quantas vezes ele muda de jogador. O jogador dele está na fase defensiva. Está virando a bola lá na defesa. Ele muda do atacante, do meio campista, para a ala. Aí volta de novo o meio campista. E quando ele vê que está no momento certo, ele dá o bote com o Gullit. O bote tem que mudar muito o jogador. É muito importante isso. Isso e o L1 são muito importantes. Aqui de novo. Está na lateral. O cara passa o meio campista. E o cara só vai trocando o jogador sempre que puder. Agora está usando o mesmo meio campista porque estava perto. Aproveitou. Botou uma pressão. Mudou todo o jogador de novo. Está com o zagueiro. Aí depois vai com o zagueiro ainda para tentar interceptar. Não intercepta. Bota para o Gullit. O Gullit tenta pegar. Não consegue o Gullit. Muda para o zagueiro. Vai sempre mudando até achar o jogador certo para tirar a bola. É muito importante mudar o jogador, galera. Aqui mais uma vez. O adversário está tentando ir para o ataque com o lateral. Volta para trás. E você tem que botar a pressão nele com o L1. Olha como ele está se movimentando com o L1. Bem simples. Aí muda o jogador. Tenta dar o bote. Se não conseguir. Volta de novo. Vai para trás. Muda o jogador. Vai sempre mudando para tentar ou interceptar. Ou pegar o jogador certo para dar o bote no jogador adversário. E conseguir tirar a bola dele. Aqui de novo. Vai para o jogador. Aperta o L1. Espera o momento certo. Fica esperando até você ver que o adversário bobeia. E você consegue tirar a bola dele. É muito simples, galera. Muito simples mesmo. Tem que ver desse jeito aqui. É difícil de fazer em jogo. Olhando parece fácil. Só que você tem que fazer esses movimentos aqui. Ele é um player. Então ele sabe fazer da melhor maneira possível. E você tem que fazer como ele está fazendo. Sempre que o adversário está ali perto de você. Aperta o L1. Fica esperando. Se você ver que dá para tirar a bola. Vai. Bota a pressão nele. Aperta B. E tira a bola. Se você ver que não dá. Vai mudando o jogador. O cara vai virando a bola. Você vai virando o jogador também. Vai mudando o jogador sempre. Do lateral. Para o meio campista. Para o outro lateral. Para o atacante. Vai sempre mudando. Esperando o momento certo. Aqui mais uma vez. Está na fase bem ofensiva o adversário. Está quase perto da área. E olha como ele está mudando o jogador sempre. Mudou para tentar interceptar. Não conseguiu interceptar. Ele aqui errou um pouquinho. Só que voltou para trás com o zagueiro. Fica ali com o L1. Sempre com o L1 apertado. Para esperar o momento certo. E ficar aí sempre pronto para dar o bot. Mudou de jogador. O cara fez fake shot. Você vai ali. Tenta botar em uma posição para interceptar a bola. Ele sabia que ia passar para esse. Fica ali apertando o L1. Esperando o momento certo. Você não pode apertar sempre. Viu? Ele foi muito certo. Deu o bot. Tirou a bola. E partiu para o ataque. E daqui ele faz um contra-ataque. Vai atacando. E olha só. Como fica bem fácil. Abrir a zaga dele. E fazer esse gol. Então galera. Como eu falei. Tem que fazer essas coisas aqui. É muito importante. Ter uma leitura de jogo. Saber como o jogador vai se virar. Interceptar. Quando puder. E ficar sempre tocando jogadores. Não é uma coisa bem fácil de fazer. Só que se você jogar fake shot bastante. Treinar bastante. Você vai conseguir defender dessa maneira. Na melhor maneira possível. Igual aos pro players. Resumindo. A coisa mais importante é L1. E saber mudar o jogador na maneira certa. E no momento certo. Vai sempre mudando. Até você achar aquele jogador certo. Para tirar a bola. Óbvio. Não tem que mudar. Sem uma inteligência. Não tem que ficar mudando toda hora assim. Do nada. Tem que mudar. Sabendo onde está a bola. E ir mudando para os jogadores perto da bola. Para botar aquela pressão. Para ficar ali no L1. Esperando para dar o bote. Então tem que fazer desse jeito aqui galera. Não é tão difícil. Em palavras é mais fácil do que fazendo. Só que tem que fazer desse jeito. Não é tão difícil. Só que também não é fácil. Então. Eu espero que ajudei vocês com esse vídeo. Eu espero que esse vídeo. Ajudou bastante pessoas aqui. A aprender a defender melhor. E como defender. Esse era um pro player defendendo. Então espero que foi de uma grande ajuda para vocês. Se você puder me ajudar agora galera. Só com um simples clique. Se inscreve aqui embaixo. Vai me ajudar demais. Você se inscrevendo. Vai me ajudar muito mesmo. É um simples clique para você. Significa demais para mim. Então vai lá. Se inscreve aqui embaixo. E para você ficar ligado em vários tutoriais. Várias dicas de trade. De dinheiro. De glitch. De método. De tudo. Para te ajudar a ganhar mais jogos no FIFA. E montar aquele time de seus sonhos. E esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa o like. Comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.